Eu sou lá de Natal mesmo, nasci, se criei lá, tô lá até hoje. E antes de conhecer o atletismo eu fiz outras modalidades, eu fiz balé clássico durante muito tempo. Fiz um pouquinho de karatê, fiz natação, andei indo pro golbol, mas eu nunca gostei de esporte de bola, desde a época que eu enxergava, não era muito meu forte. Acho que era porque eu nunca vi a bola direito, mas não uma coisa que eu gostava, né? Luta era mais porque meus irmãos faziam, na época, então tinha um pezinho, mas nada que eu gostava, assim, né? Mas o balé foi sempre o que eu sempre quis. Quem me descobriu foi o Felipe, num projeto que tinha no Comitê Paralímpico. Em 2000, eu trabalhei nesse projeto em 2010, aí foi o primeiro ano, eu trabalhava em duas instituições. Em 2011 trocaram a coordenação, aí trocaram todos os professores, né? E em 2012 eu voltei pro projeto. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça porque a Thalita, eu trabalhava no Centro de Reabilitação Infantil e no Instituto de Cegos. E ela nunca fez nenhuma aula minha, né? Ela só desfilava lá. Eu costumo dizer que ela desfilava lá na quadra. E me chamava a atenção a questão da postura dela, como ela era do balé, totalmente diferenciada das outras meninas e meninos. Só que eu nunca tive a oportunidade de fazer uma aula com ela. E quando eu tive uma única oportunidade, eu chamei ela pra fazer... Coloquei um colchonete no chão pra ela fazer uma simulação de salto. Aí ela fez uma simulação de salto, assim, eu pedi pra ela pisar e pular da maneira que ela entendesse. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Se aquela menina tem muito potencial. Aí saí, fui embora. Quando foi no ano seguinte, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu já adorava o esporte paralímpico. Porque de alguma maneira eu queria trazer, retribuir o que o esporte tinha feito, né? A questão da minha formação, de tudo que eu pude conhecer através do atletismo. E eu queria retribuir aquilo. Só que eu imaginava como eu vou fazer isso. Foi quando eu me identifiquei com o esporte paralímpico. Assim, né? Foi começando por brincadeira. Eu fui gostando, fui gostando. A gente foi viajando. Eu fui conhecendo mais um pouco. Em 2015 veio a convocação pela seleção principal nas competições no Parapanho Mundial. E em 2016 pra gente, eu pensava que eu nunca ia chegar numa Olimpíada, né? Sabe por quê? Não era meu forte. Não era meu foco, não era nada disso. Foi tudo por brincadeira mesmo. Foi, acho que, três ou quatro meses de treino só nas sextas. E veio o escolar. E eu sabia que ali era a minha oportunidade como profissional de tirar ela das outras modalidades. Mas eu não podia dizer, né? Porque eu pensava, poxa, como é que eu vou fazer ela se encantar por isso? O primeiro atrativo seria a viagem. A viagem, todo o acontecimento dos Jogos Escolares, que é um evento brilhante. Foi ali que ela foi se encantando. A mãe dela foi pro escolar. Aí, no ano seguinte, teve os Jogos Regionais. Foi em Manaus. A mãe dela foi também. E, assim, foi dando certo. Em 2013 veio o Regional em Manaus. A gente participou também. Talita, muito jovem. E a gente olhava pra Terezinha, na época, que era a representatividade do esporte paralímpico. Pra as mulheres. A gente olhava as meninas como algo, assim, surreal. Foi uma aposta minha. Um tiro no escuro, na verdade. Que deu certo. Ele, como treinador, é uma pessoa excepcional, como guia também. Então, não tem nem o que dizer. Se não tiver parceria, a coisa não sai. Já começa daí. Se você não tiver parceria, as coisas não fluem. Então, acho que o principal da gente é a parceria, o companheirismo, as brincadeiras, a resenha. Então, assim, tem que ter. Porque se não tiver, não flui, não sai. Assim, né? A gente fica dizendo que é um casal. Realmente é. Porque às vezes a gente briga, a gente arenga, a gente xinga. Faz tudo. Só não dorme junto. Mas, de resto... Então, assim, é bem tranquilo. A relação da gente bem de boas. Às vezes ele é chato ou é, né? Assim, é chato. Mas, enfim, a gente tem que aturar, né? Eu gosto muito de trabalhar com os pés no chão. E eu costumo dizer pra Talita que isso aqui é muito importante. Mas foi ontem. E a partir daí, isso aqui se torna uma lembrança só. É legal tudo, o reconhecimento. Mas, a partir do momento que você sobe no pódio que acabou a prova, ali virou um passado. É uma história bacana a ser contada. Mas a gente tem que colocar os pés no chão e saber que tem muita coisa pra conquistar. E não é uma medalha que pode mudar o nosso trajeto ou a maneira de pensar. Assim, agora eu ganhei uma medalha, eu sou alguém importante. Não, pelo contrário. A gente tem essa relação muito aberta. E desde que ela foi campeã mundial em 2019, eu digo pra ela. Ganhou a medalha, é muito bacana. É super importante. É um agrega muito na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional. Mas, é passado. Isso aqui serve pra gente agora mostrar pros alunos, pros nossos amigos, familiares, fazer foto. Mas o trabalho continua. Então, assim, tem muita coisa ainda pela frente. Eu creio que a Thalita pode ir muito mais longe. A gente, no início da carreira, brincava dizendo que ela ia ser uma sucessora da Terezinha. Que a Thalita tinha como uma referência. E hoje a gente começa a enxergar essa possibilidade real. Pra esperar que a gente só tenha nove anos de treino, né? Parceria com o meu guia, esse tempo todinho que eu aturo. Mas a gente tá indo devagarzinho. Não adianta a gente querer botar a carroça na frente dos bois. E não anda. Então, a gente tá indo bem... Ele é bem cauteloso nessa parte. E ele conversa muito comigo. Quando dá, quando não dá. Então, assim, não tem pra que ter pressa, né? Então, assim, não tem pra ver.